As imagens que você vê aí são de uma cerimônia que o prefeito Tchombo Calom participou na Secretaria Municipal de Educação na manhã desta quinta-feira para a lotação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de merendeiras e assistentes escolares. São 30 profissionais que estão muito felizes com a oportunidade dada pela gestão. Muito feliz pela oportunidade. Agradecer a Deus por esse privilégio. É uma área que eu venho atuando desde alguns anos atrás e só tenho a agradecer a Deus por mais oportunidades. A Secretaria de Educação, Nabi Rabistene, diz que os contratados já começam a trabalhar a partir da próxima semana. Nós estamos felizes porque hoje nós estamos dando posse aqui. A 30 são assistentes de creches e merendeiras que vão nos atender na zona urbana e na zona rural. Em seu discurso, o prefeito Tchombo Calom pediu zelo a cada um dos profissionais no atendimento nas creches e escolas. O que eu pedi aqui é que todo mundo entenda que apesar de ser funcionário público, ele tem que atender bem ao público. Então, para atender bem ao público, ele precisa ter camaradagem com o outro. Por exemplo, a merendeira está passando no meio do pátio da escola, viu um papel jogado no chão? Não é chutar o papel, é catar o papel e jogar no lixo de novo. Do mesmo jeito, a merendeira está lá apertada fazendo a merenda e de repente tem que lavar uns pratos. E alguém que trabalha lá, que não trabalha na merenda, mas trabalha lá fora, custa ir lá ajudar o outro, a merendeira, a lavar os pratos para poder adiantar o serviço? É isso que eu quero. Eu quero que cada um procure atender a população com carinho. E que o serviço que ele está para trabalhar, o serviço que ele está ali para fazer, é para fazer bem feito. E precisa, existe a colaboração entre eles. Não é um ficar jogando para o outro, não. É viu que tem alguma coisa que está errada e que ele pode consertar, ele conserta. Não é esperar para outro, não. É isso que a gente precisa no poder público, ou mesmo na iniciativa privada. Tem que acabar com aquela história, ah não, eu só faço isso aqui. Não. Tudo que eu vejo, que eu possa fazer para ajudar, para melhorar, eu preciso fazer.